Olá, internauta VIP social. O que você acha do projeto de lei, projeto de lei que permite uma pessoa acompanhar quem for realizar qualquer perícia no INSS? Hoje, quem precisa submeter a perícia no INSS, sabe que será atendido sozinho, numa espécie de consulta privativa entre o periciado e o profissional da saúde, salvo em perícias, digamos, para aposentadoria por invalidez, quando um médico poderá acompanhar o segurado, mas sempre sujeito à concordância do perito, o que nem sempre acontece. Agora, está em andamento o projeto de lei, projeto de lei na Câmara Federal, que se aprovado, permitirá que em toda e qualquer perícia do INSS, a pessoa segurada poderá levar acompanhante a seu critério e mesmo assim, sem a concordância do perito. Passará a ser um direito, direito da pessoa a ser periciada. O que você acha do projeto? Qual a sua opinião a respeito? Há ou não necessidade de um terceiro acompanhar pessoa segurada em perícias do INSS? Por quê? Dê a sua opinião aqui no VIP social. Um abraço e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto